Oi gente, bem-vindo de volta no nosso canal Os Clats. Agora visitamos aqui na Itália, perto de Trieste, um castelo que se chama Miramar. Aqui estamos dentro desse castelo agora, Miramar, foi construindo em século XIX, 1850 mais ou menos, e visitamos agora dois andares, demais andares, esse castelo roxo aqui dentro, um museu que vamos visitar. Foi essa Roma aqui, chama Maximilian, ela foi o rei de Habsburg. Habsburg era antigamente e hoje é Áustria. Aqui foi antigamente essa região que pertençou à Áustria. Aqui é o primeiro quadro, e essa foto aqui é a mulher dessa Maximilian, ela se chama Charlotte. Essa foto que veio aqui há quase 200 anos. Aqui é o banheiro. Essa Maximilian tinha muitos barcos, muitos navios também, e chamou muitos quadros aqui também como fosse um navio. um navio com, por exemplo, esse quarto e cabina. Sempre tem uma vista maravilhosa para o mar de Ádria, mar Mediterrano. Agora vamos continuar aqui, o próximo quarto. A sala aqui. Aqui chegamos agora no Biblioteca. Olha aqui, Biblioteca. Aqui na Biblioteca também tem uma vista das várias pessoas famosas, como essa vista aqui, Goethe. Escritor. Escritor alemão. E aqui no outro lado, Shakespeare, o escritor ingleso. Essa sala aqui tem vários quadros. Essa está bem famosa, essa Maria Teresia. Tinha 16 crianças e todos casou nos outros ricos duques e reis de outros países de Europa. E assim eles conseguiam o poder nos outros países sem guerra, porque elas casou. E aqui essa Charlotte, a mulher do Maximilian, gostou muito de pintar quadros. Essa que vocês veem aqui, ela foi que pintou. É aqui um tipo de piano, que eles tocaram música. E aqui chegamos agora no quarto da Charlotte. Essa é a vista impressionante. Essa é a sala aqui, essa é a sala aqui, essa é a quarto, é o quarto. Essa é para se vestir, essa é a salote, se vestir aqui. Essa massimilha, eu gosto muito de botânico, aqui depois mostra para você também esse jardim aqui, muito lindo, ao lado do castelo. Aqui tem uma pequena exposição dessas flores, que ele gostou. Impressionante também, aqui dentro desse castelo Miramar, tem uma capela, essa capela aqui. Aqui atrás, tem uma sala, elas usaram essa sala para festa. Agora subimos aqui no segundo andar. Olha aí, o teto. Eles foram caçadores também, que colocaram umas troféas aqui na parede. Aqui, essa sala de chantar de almoço. Antigamente, ela tinha só aqui as velas. Não existe ainda a luz elétrica. Isso mudou em 1930, mais ou menos. Eles colocaram aqui essas lâmpadas. Antes tinha tudo velas. Essa sala aqui é a sala gigante, a sala maior do castelo Miramar. Olha aí, olha ali o teto. Fue a sala de trono do rei Maximilian. Aqui o trono. Esse é o Maximiliano, fiz muitos viagens para o México, aqui essa sala mostra muito os presentes que ele trouxe do México, ele estava apaixonado pelo México, aqui tem vários vasos do México. Esse quadro aqui na frente mostra a rainha Sissi, que também visitou aqui o Castelo Mirama. Aqui também tem muitas coisas que ele trouxe todas as viagens que esse Maximiliano fiz, aqui tem muitos vasos japoneses, chineses. Outro, quatro. E chegamos aqui na final, aqui a Scar, aqui subimos. Pronto, esse foi o Castelo Mirama por dentro. Agora eu vou mostrar o que gosta muito mais. O perfora, esse jardim e o castelo perfora. E a vista de volta para o castelo que visitamos agora, Mirama. Mirama, a vista para o mar. É verdade, impressionante. Quanto de indo para cima de uma penísola. Agora lá em cima da bandeira da Itália. Como já disse, antigamente foi o país do Habsburga e hoje Áustria. Aqui é o porto do castelo. E vejamos um quadro dentro do castelo com Sissi e Xalot. Foi aqui que eles tiraram uma foto. Aliás, não tiraram foto, pintou um quadro. Ah, meu Deus. Passamos agora aqui no lateral do castelo. Esse caminho. Aí no fundo é a cidade de Trieste. A localização é bom demais. Quase dentro do mar. Vamos lá. Fizemos uma volta agora para o castelo, para fora. Chegamos aqui de novo, não é esse porto E o jardim aqui com uma escada que subia a entrada do castelo A vista daqui é impressionante, tem o castelo de Miramar aqui inteiro, na nossa frente Agora aqui, subia esse parquinho, parco grande Está bem lindo esse jardim do castelo Miramar Algumas ruas são fechadas, porque tinha uma tempestade aqui, uma chuva forte, derrubou vários caminhos A maior parte está aberta Aqui chegamos agora, na parte mais bonita desse jardim Olha aí, impressionante Também tem um restaurante aqui, ao lado Nossa, olha aqui As flores, os detalhes aqui Lindo, lindo, lindo Aqui o jardim E aqui, o outro lado O mar O último vídeo eu vou fazer aqui Espero que vocês gostassem do castelo Miramar Aqui na Itália Que estava construindo como o Habsburg Hoje a Áustria O Maximiliano no século 19 Tchau Tchau Tchau